Oi cozinhando com pano e hoje a nossa receita é vegana e sem glúten vou fazer um delicioso bolinho frito com essa linda verdura aqui a capiçola e mais um levinas, duas colheres de azeite e vou fritar a cebola até ela ficar bem molinha transparente A cebola já está no ponto, agora vou colocar todos os outros ingredientes, vou colocar uma cenoura ralada, uma cenoura bem grande, ralada, um tomate bem picadinho A capiçola, olha que beleza que é essa, a capiçola Tempere com sal Pimenta comari moída A safrão, uma colher de safrão, vou voltar com ele para o fogo Fica muito bom, fica uma delícia, não leva leite, não leva ovos Fica bem crocante Nós vamos colocar mais ou menos meio copo de água, aos poucos E vamos colocar uma colher de malicina A pontinha inteira, a malicina A pontinha inteira, a malicina Misturando Tem de ter alguma coisa para fazer a linha, né? Porque isso aqui não vai um corte, né? Então Tem de ter uma coisa bem gostosa Tem de ter uma coisa bem gostosa E vamos colocar agora O fubá Vamos colocar o fubá O fubá, o fubá O fubá Tem de ter uma coisa bem gostosa E agora Tem de ter uma coisa bem gostosa Para colocar Uma colher de maizena e o tempero a gosto. E levou azeite para fazer o cozimento dos legumes. Também uma cenoura grande ralada. A gente molda os bolinhos na colher e joga dentro da gordura quente. A gente molda os bolinhos na colher e joga dentro da gordura quente e joga dentro da gordura quente e joga dentro da gordura. A gente está no ponto de tirar. Agora o bolinho está no ponto de experimentar. Vamos lá. A gente vai estar frio. Muito gostoso. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal.